Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com vocês. Eu estava meditando aqui nas Escrituras e o Senhor Deus me deu uma palavra aqui que eu vou compartilhar com os irmãos. Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quantas vezes você já orou para Deus mudar uma situação, mas aquilo ali não aconteceu? Você pediu a Deus para que as coisas mudassem, para que Deus removesse aquela luta, mas as coisas não aconteceram do jeito que você pediu. Aí acaba vindo aqueles pensamentos na sua cabeça. Eu acho que Deus não se preocupa comigo, eu acho que não aconteceu, Deus não respondeu a minha oração. Pensa numa coisa, se Sadraque, Mesaque e Abidnego saíssem da história deles, lá de Daniel capítulo 3, e eles falassem com você, eu acho que eles diriam exatamente assim, olha, nós sabemos o que você está sentindo. Nós oramos e pedimos a Deus que nos livrasse de entrar na fornalha ardente, mas Deus não respondeu a nossa oração da maneira que nós queríamos. Então, eles foram tentados em entrar em pânico, em murmurar, mas eles escolheram confiar em Deus. Eles disseram para o rei, falou, olha, rei, mesmo que Deus não nos livre, nós não vamos nos curvar diante do ídolo. Então, quando o rei jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, surpreendentemente, o fogo não queimou aqueles homens lá. Então, de repente, eles viram no meio do fogo o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o quarto homem da fornalha. Então, você pode hoje estar num fogo, não sei se alguém está num tipo de fogo assim, mas permaneça fiel. Você é a prova de fogo. O que Deus manda te dizer, o que a palavra de Deus está dizendo é que vocês são a prova de fogo. Deus está aí com vocês. Então, continua acreditando, continua orando, continua fazendo a coisa certa, que você vai sair de tudo, ainda por cima, sem cheiro de fumaça. Amém? Do jeito que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vocês vão sair sem cheiro de fumaça. Além de não estarem queimados, além de estarem ilesos, a roupa de vocês vai sair sem cheiro de queimado, com a vitória total na vida de vocês, em nome de Jesus.